Música Música É meus amigos, na última do curral do Claudinei, o desenho vem e faz essa monstra Gente, olha ele da cintura pra cima, vocês estão vendo como ele não consegue manter guardado o touro? E o abençoe está dando 300%, e olha como ele é obrigado a travar o corpo da parte de dentro Ele tem uma força monstruosa jogando ele pra fora, e olha como ele é ter cinco... Música Música Rapaz, está aí o homem que sentou no volante da caminhonete, é o primeiro cowboy com três toros, e olha a passada que ele faz, estou vendo o braço dele? Como é que ele passa? Aquilo ali é a passagem da base, ele leva na frente, onde ele sai da corda e consegue voltar Tudo isso é porque... Vamos passar aqui dentro da arena, aqui o segurança, e já vem no pé do rei, está ali pra nós, ok? Vamos lá, vamos lá, iniciando, lançou, autorizou, abre a porteira, vai aproveitar, é o Pokémon da Califórnia, rodando na mão, é o Pokémon da Califórnia, presta atenção, o show é aqui, o show é aqui! Música É, agora está acontecendo um negócio mais difícil ainda, o Cristiano é o líder do rodeio empatado com o Luciano, ele tirou 91 pontos ontem, vem no Pokémon, torno duríssimo, olha como é que ele usa tudo que ele tem nesse torno pra tentar vencer, olha... Música Ele balançou pra cá, ele não sabe qual que é o vacilo, vai tudo embora, ele tem que parar, tá como no 98, um pouco se é um pouco visual, abriu, dá na porteira, lá na pele, ele não bateu pra lá, você não bateu pra lá, você não bateu, meu Deus do céu, olha o show, olha o show, ele vai para o barulho! Música Ah, meus amigos, Ecolândia, minha querida Ecolândia, a coisa tomou, começou a tomar forma, ontem eu conversei com ele mesmo, ele tava bravo pra cair de mão do meu brecha, não porque ele faz ruim nesse torno, ou o que esse novo vaca faz, não é que um trem de uma tonelada tem uma agilidade dessa, e ele tá radunhado, vocês... Música